Toda a treta que tá rolando com esse anime que é recém chegou bombando, que é o Oshinoko. Oi, eu sou o Tsuki, e recentemente o Oshinoko fez um marco histórico no mundo dos animes, mas isso não agradou muita gente que acompanha animes em geral. Mas deixa que eu te explico o porquê e o que caralho tá acontecendo. Oshinoko recentemente treinou um episódio de uns 90 minutos quase, e isso foi muito bom, porque o anime é muito bom e o episódio teve várias reviravoltas, o que agradou muita gente e surpreendeu muita gente que não conhecia a obra em si. Só que isso agradou tanto as pessoas que viram esse único episódio e já deram 10 como nota pro anime inteiro. Só que isso acabou fazendo o anime que tá em primeiro do ranking mundial no MyAnimeList, superando Steins Gate, que era o terceiro colocado, Shingeki no Kyojin, que era o segundo colocado, e Fullmetal Alchemist, que era o primeiro colocado. Ou seja, segundo o MyAnimeList, Oshinoko é o melhor anime da história e mais bem avaliado da história, com uma nota de 9.19, enquanto Fullmetal Alchemist atualmente tá com 9.10. Só que isso tá deixando um monte de otaku furioso na cabeça, dando críticas pesadas e dando 1 pra esse anime como nota. Inclusive, o Shinoko recebeu o maior número de notas 1s da temporada, e vários comentários como esses aí que eu tô mostrando agora. E na minha opinião, mano, o Shinoko é uma obra muito boa, e teve seu primeiro episódio como uma das maravilhas da temporada, com certeza, mano. Aquele episódio, ele é repleto de reviravoltas, o final é incrível e chocante, é tudo simplesmente muito bom. É claro que, na minha opinião, Oshinoko não é a melhor obra do mundo. Tem um carinho muito grande por Naruto, Fullmetal Alchemist, e outros animes que eu acho que o Shinoko não supera, mas o Shinoko é muito bom. E como é um sênior, o Shinoko trata de assuntos que normalmente outros animes não tratam, tipo coisas mais sérias e assuntos mais adultos. E com tudo isso, com esse baque todo do primeiro episódio, dá realmente pra entender por que que geral votou 10 nessa porra. Mas no fim, o MyAnimeList é só um portal de animes, não é como se fosse a regra mundial do mundo. Não quer dizer que o anime que esteja em primeiro lá seja o anime preferido de todos os otakus. E também, cada um tem sua própria opinião, então se o cara gosta de Oshinoko e classifica ele como o melhor anime que ele já viu, tá tudo bem também. Se é isso pra ele, é isso pra ele. Se não é isso pra você, não é isso pra você, sabe? Acho que esse ódio que estão jogando sobre essa classificação é meio desnecessário, pra falar a verdade. Mas aí, mano, o que você acha de tudo isso que tá acontecendo? Acha que foi um erro gigantesco terem classificado Oshinoko como o primeiro da história? Pelo menos no MyAnimeList? Comenta aí embaixo sua opinião sobre o assunto. E também vou finalizando o vídeo por aqui, espero que tenha gostado. Não esqueça do likezinho no vídeo, do compartilhamento, do comentário e da sua inscrição, que é uma das coisas mais importantes aqui pro canal, já que tudo isso faz o canal crescer. E quanto mais o canal crescer, melhores vídeos eu vou trazer pra vocês. Então vamos subir junto nessa escada pra fazer essa comunidade crescer bastante. Mas é isso, meus manos, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!